E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo, money glitch, duplicar carros, massivo! Bora lá então pessoal! Eu preparei para vocês nesse vídeo um tutorial completo, mais longo, com várias dicas para vocês conseguirem fazer o glitch, duplicar solo, utilizando uma TV no apartamento, em garagem e apartamento com 10 vagas. Eu estou numa sala de convite, mas esse glitch funciona em qualquer sala. Eu estou na sala de convite, porque eu tenho alguns amigos que estão aqui, numa sala de convite, fazendo o glitch de passar carro para o amigo. Então eu aproveitei, entrei na sala deles, pedi para eles me convidarem, e vou mostrar para vocês que você pode fazer numa sala apenas por convite. Fui até a TV e coloquei a câmera em qualquer um dos jogadores da sala. Se você fizesse esse glitch numa sala pública, você poderia, depois que você bugar, colocar no modo passivo, ou poderia ainda derrubar a sessão para ficar sozinho na sessão e conseguir fazer o glitch tranquilamente. Você pode estar usando qualquer mira. Nas configurações principais, para você conseguir fazer o glitch, você precisa ir no botão Options, vai em Opções, e nas opções Organização de Partida, você precisa deixar fechada. Para você conseguir fazer aparecer aquela missão, qualquer missão no mapa, a bolinha azul, quando você anda pela sala, você vai no menu interativo, Opções de Ocultar, e vai deixar Exibir Todas. Num momento que você vai ficar bugado, vai ter um momento que você vai ficar, não tem acesso a nenhum carro, as missões somem, mas depois, quando você começa a ter acesso aos veículos de novo, as missões vão aparecer. Esse glitch, pessoal, tem várias maneiras de você fazer. Algumas pessoas falam, deixa o rádio ligado, que na hora que você for no golpe, contar lá de 6 a 8 segundos, antes de colocar a seta para a direita, a estação muda. Isso, de fato, acontece. Mas eu confesso para vocês, é irrelevante. Até porque, tem hora que você vai mudar a música, você vai colocar a seta para a direita, e não vai funcionar. Algumas pessoas falam assim, mudou a música, começa a colocar a seta para a direita, várias vezes, não, é uma vez só. Tanto faz você colocar uma vez a seta para a direita, ou 100 vezes a seta para a direita. Funciona com uma seta para a direita. Então, vamos lá. Eu vou no golpe do Lester, que é o golpe do apartamento, vou clicar para ir no lobby direto, e entrar sozinho. Vai começar a carregar aqui, eu vou fazer um teste com 6 segundos, vou colocar a seta para a direita. Dei uma travadinha. Se meu personagem subir nas nuvens, dá certo. Se não subir nas nuvens, não dá certo. Então, você vai repetir essa operação. A câmera vai em qualquer jogador da sala, eu vou dar bolinha para sair. Depois que eu sair, eu vou puxar o celular novamente. Reparem só, não tem cortes no vídeo nessa parte, vejam o horário aí do celular. Eu vou fazer isso, se eu não me engano, umas três vezes vai ser o suficiente. Acompanhe. Vou novamente, entrar no lobby direto, sozinho, no golpe, e agora eu vou até o 8. Quando chegar no 8, eu coloco seta para a direita. De novo, não fui nas nuvens, entrei direto, sem nenhum problema. Câmera vai em qualquer jogador, eu vou dar bolinha para sair, vou puxar novamente o celular. Quando eu puxar o celular novamente, eu vou no golpe, vou clicar para entrar direto no lobby, e sozinho. Vou esperar carregar até o 8 no canto inferior direito da tela, e aí eu vou colocar a seta para a direita. Às vezes, se aparecer, antes de você colocar aquela seta para a direita, 2 barra 4, 3 barra 4, se acontecer isso antes, na próxima vez que você for novamente puxar o celular, você espera a contagem até 6. Se isso não acontecer, vai fazendo a contagem até 8. se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links dos nossos comandos, vocês encontram na descrição desse vídeo aqui. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí e ative o sininho, ok? Vamos fazer mais uma vez, puxar o celular, seta para a esquerda, vai no golpe, entrar direto no lobby e sozinho. quando chegar no 8 segundos, no canto inferior direito da tela, você clica seta para a direita para entrar na TV. É logo que apareceu o 8. Eu já perdi a conta aqui quantas vezes a gente fez, se foi duas, não, duas não foi, se foi três ou quatro vezes, essa aqui acho que é a quarta vez. Depois vocês coloquem comentários aí. Chegou no 8, seta para a direita, travou a tela, subimos nas nuvens, isso quer dizer que deu certo. A câmera vai em qualquer jogador da sala, você vai sair, quando você sair, vai estar invisível o minimapa. Aí, pessoal, vai ficar invisível direto, você pode ficar na sala, aproveitar e duplicar quantos carros você quiser. Eu vou entrar aqui em qualquer veículo, vou sair com ele da garagem, e vou até uma missão aqui próximo, pode ser qualquer missão. Como eu já sei onde fica essa missão, eu já vou direto lá, chegando lá, eu vou até a bolinha azul, e vou colocar seta para a direita para dar um flash. Depois eu vou mostrar para vocês como é que você faz para sempre que precisar ir no mapa, se você não sabe se localizar, porque às vezes é difícil saber onde fica a boate, onde é que fica o complexo, você ainda não sabe ainda, você dá uma olhadinha no mapa e vai naquela direção. Vou sair do carro, vou ali na bolinha azul, vou colocar seta para a direita, vai dar um flash. Durante esse flash, vai ficar alguns segundos sem acesso a qualquer veículo, e também as missões não vão aparecer no mapa, mas depois elas vão aparecer. Vai no mapa, puxa o celular, vai na internet, aperta o botão options, e X, abre o mapa aqui na tua tela. Aqui é o ícone de uma loja de conveniência, se você precisar comprar Pizzweiser você compra agora, ali é meu bunker, tem os amigos lá que estão fazendo duplicação, não, estão fazendo, passando o carro para o amigo, eu vou me registrar como chefe, agora estou tranquilo na sessão, depois se os meus amigos saírem da sessão não tem problema nenhum, você pode ficar sozinho aqui, minha Pizzweiser está abastecida, se não estivesse no máximo, eu ia lá naquela lojinha. Você precisa ter um carro gratuito lá na sua boate, na vaga de serviço. Esse carro gratuito é o carro que vai ser, que vai passar a placa dele para o carro duplicado, e você precisa ter um Elege Retro Personalizado dentro do COM. Para você conseguir colocar veículos dentro do COM, você precisa ter aquela opção no seu COM, espaço, no espaço 3, armazém pessoal de veículo. Se você não tem ainda, você vai na Warstock e coloca. Eu vou solicitar um veículo do chefe, o Buzard. Vou pegar o helicóptero, vou dar um corte no vídeo e aparecer chegando lá no meu bunker. Chegando no bunker, você tem duas opções aqui, você pode entrar no bunker, depois entrar no COM e pegar o carro que está lá dentro e sair com ele para dentro do bunker. Ou você pode ligar no Centro de Operações Móvel e solicitar o veículo pessoal. Então, quando você for no menu interativo, você vai solicitar primeiro, vai marcar o Centro de Operações Móvel e depois solicitar o veículo pessoal. Eu, por engano aqui, acabei solicitando o COM. Então, eu vou devolver o COM para o armazém, que é para o bunker, e depois, na sequência, eu vou solicitar o veículo pessoal. Ah, você fez isso? Não tem problema nenhum. Você pode chamar um carro de uma outra garagem? Pode, sem nenhum problema. Também dá certo. Porém, dá muito mais certo se você chamar o carro que está dentro do COM. Essa parte aqui, pessoal. Precisa quebrar a porta do carro? Pode deixar a porta do carro aberta? Precisa trocar roupa? Não troca roupa? Tudo é irrelevante. Faça do jeito que você quiser. A questão maior é o seguinte. Tem muita gente que fala assim, não precisa quebrar a porta do carro, deixa a porta do carro aberta, que funciona, do mesmo jeito comigo sempre funcionou. Ótimo! Para outras pessoas, acontece o seguinte, poxa, o carro sumiu. Paciência. Quando é que funciona 100%? Eu garanto para vocês agora, funcionou comigo 100% em todas as vezes que eu fiz. Sem falhar nenhuma única vez. Não falhou nenhuma única vez. Como é que foi? Colocando o carro ali, próximo da coluna. Dessa maneira que eu vou mostrar para vocês. Funcionou 100%. Então, eu recomendo sempre, desse jeito aqui. Colocar o carro do lado da coluna, abrir a porta dele, quebrar a porta do veículo, depois de quebrar a porta do veículo. Vejam só pessoal, o carro que está ali atrás, é o carro dos meus amigos, que estão fazendo o glitch, de passar carro para o amigo. Olha que demais. Acho que vou pegar esse carro aqui para mim. O que vocês acham? Em vez de pegar o meu. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso? Vamos fazer? Não, porque a gente está nesse glitch aqui solo. Tá bom pessoal? Então é o seguinte, vou abrir a porta do carro. Vou pegar um carrinho aqui do bunker. Vou quebrar a porta do carro. Depois que quebrou a porta do carro, eu vou fazer alguma modificação no meu personagem, esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Assim, vai salvar o personagem com a roupa nova, se você colocar um traje novo, ou sem a máscara, que é o que eu vou fazer, e o carro vai ficar nessa posição. Detalhe, para muita gente, não dá para beber a cerveja com a máscara. Essa minha máscara aqui, dá para beber a cerveja Pizzweiser. Então, aproveite e tire a máscara, se você não consegue tomar a cerveja com a máscara. Então, vou fazer qualquer modificação no traje. Em vez de trocar o traje, eu vou tirar a máscara. Depois, vou esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Nossa, estou perdendo o maior tempo fazendo isso? Não, pessoal. Não, não precisa. Esperar carregar a bolinha laranja. Quantos segundos você vai, entre aspas, perder para dar 100% de acerto? Muito pouco, né? Ah, não precisa quebrar a porta do carro. Meu, demorou quanto tempo para quebrar a porta do carro? Então, como eu falei no começo, tem coisas que é irrelevante. Carregou a bolinha laranja? Agora, eu vou no menu interativo, inventário, lanches, Pizzweiser, e vou tomar a cerveja. Ah, não precisa tomar 10 cervejas. Não, nunca precisou. Com 8 cervejas, o meu personagem cai. Ok? Aperta o X e segura. Só quando ele jogar a cerveja no chão, a garrafa no chão, aí você aperta a X novamente, para ele continuar tomando a cerveja. Então, sempre aperte o X e segura. Não apertei no X, apertei no X, porque você não vai tomar toda a cerveja. Agora, ele vai beber até cair. Depois que ele beber até cair, ele vai aparecer fora do bunker, próximo de um hospital. Aí, nós vamos solicitar novamente o veículo do chefe, o buzzard. Não solicite veículo pessoal. E vamos até uma lojinha de conveniência, comprar as 10 Pizzweiser. Ah, dá para ir direto lá no complexo, pegar de graça. Sim, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Mas vejam só, gastei só 4 dólares em cada cerveja. Comprou a Pizzweiser, corre lá para a boate. Chegou na boate, eu vou mostrar para vocês a placa do carro. Vejam a placa dele. Vou acelerar o veículo. Ele vai ficar invisível. E aí, vamos tomar a Pizzweiser de novo, apertando o X e segurando até ele jogar a garrafa no chão. Aí, aperta o X novamente. Vou acelerar o vídeo novamente. Ele vai cair de beber. Vai aparecer do lado de fora. Novamente, vamos solicitar o buzzard, o veículo do chefe. Ah, eu não tenho o buzzard. Solicita qualquer veículo do chefe, não solicita veículo pessoal. Ah, eu posso pegar um carro de rua? Pode. Pode pegar um carro de rua e ir até lá. Se você não tinha nenhum veículo do chefe. Peguei o helicóptero, cheguei no bunker. Entrei no bunker. Olha o que aconteceu. O carro continua ali na mesma posição, no mesmo lugar. Vou entrar dentro do carro. Assim que eu entrar no carro, ele vai pegar uma placa nova. A placa do carro gratuito. Olha que demais, pessoal. Fácil, né? Vamos salvar dentro do com. O carro que está dentro do com vai lá para a vaga do carro gratuito lá na boate. E agora, para continuar a duplicação. Ah, podia tomar cerveja e tal. Lembra? Dessa parte eu não comprei cerveja, mas poderia tomar cerveja sim caso você tivesse comprado. Eu vou no golpe do Lester, no golpe do apartamento. Isso é uma grande dica, por quê? Se você quer duplicar vários e você tivesse lá no apartamento vários carros gratuitos, chegando no golpe do Lester, você ia até a garagem. Chegou no apartamento, você iria até a garagem. Pegava um carro gratuito e já levava ele na boate. Como eu não tenho carro gratuito na garagem, eu vou lá fora e de lá eu vou solicitar um carro gratuito de qualquer garagem ou um veículo que você não queira mais. Entenderam? Então, você pode ter nessa vaga aqui, nessa garagem, vários carros gratuitos. Seria mais fácil? Seria, não ia precisar ligar para o mecânico. Caso você não tenha, tenha em outro local, não tem problema nenhum. Você vai perder muito tempo? Não. É tempo de você ligar para o mecânico e solicitar um carro gratuito ou um veículo que você não quer mais de qualquer garagem. Isso aqui também, pessoal, é irrelevante. Faça da melhor maneira para você. Ok? Então, vamos lá. Vou solicitar um veículo que eu não quero mais. Aliás, esse veículo aqui é um veículo do glitch que eu fiz de duplicar aqueles carros de rua que ele tem um valor aproximado de 160 mil dólares. Então, meu próximo carro vai ficar valendo um milhão. Levo ele até a boate, vou colocar ele em cima do carro duplicado que estava lá. E olha que demais, pessoal. Esse carro aqui tem uma placa alfa. Eu vou no golpe agora. No golpe do complexo. porque o golpe do complexo é do lado, muito próximo do meu bunker. Olha que demais. Chegando aqui no complexo, eu vou comprar a Pissweiser. Aliás, eu vou pegar, vou abastecer gratuitamente. Então, você tem essa opção também. Como eu disse logo no começo, irrelevante. Se você não tem o complexo, não tem problema nenhum. Compra a Pissweiser antes de entrar lá com o carro na boate. Ok? Se você tem, você compra a Pissweiser, pega a Pissweiser aqui no complexo e agora eu vou chamar um helicóptero daqui mesmo. Pega o helicóptero daqui, vou lá para o bunker, chegando no bunker, solicita o carro do CON, do Centro de Operações Móvel. É aquele carro que eu havia duplicado. Você pode duplicar ele sem nenhum problema. Coloca ele naquela mesma posição que eu coloquei o outro carro próximo da coluna. Vai quebrar a porta do carro. Depois que quebrar a porta do carro, você vai fazer alguma modificação no personagem. Eu vou colocar um traje. Espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Carregou a bolinha, aí você vai lá no inventário, lanches e começa a tomar a Pissweiser de novo. Segura a X e segura até ele tomar toda a cerveja e jogar a garrafa no chão. Super acelerar o vídeo. Depois, ele vai cair de beber, você vai aparecer fora do bunker, próximo de um hospital, chama novamente o helicóptero, vai lá na loja de conveniência e abastece de Pissweiser. Abasteceu? Bora lá para a boate. Chegando lá na boate, você vai entrar lá na vaga de serviços, vai entrar naquele carro que nós colocamos lá dentro, é um carro com a placa Alpha, o carro vai pegar placa personalizada, o carro duplicado e vai valer um milhão de dólares, pessoal. olha que demais, acelera o veículo, ele vai ficar invisível, vai tomar Pissweiser de novo, apertando o X e segurando o X até ele jogar a garrafa no chão, até cair de beber, vai aparecer do lado de fora, aqui da boate, chama novamente o helicóptero Buzzard, que é o helicóptero do chefe, e aí você vai lá para o seu bunker, lembrando que se você não tiver golpe do Lester, agora eu deveria abastecer a Pissweiser, como eu tenho o golpe do Lester, eu vou direto para o meu bunker, porque de lá depois que duplicar o carro, eu vou para o golpe do Lester de novo. Simples assim, pessoal. Ah, eu podia ter os carros todos ali no meu complexo? Eu podia ter os carros gratuitos lá e sair com os carros gratuitos do seu complexo. vou entrar no carro, vejam só, vai pegar a placa nova, a placa alfa, olha que demais, pessoal. Para salvar, vou salvar lá no com e pronto, o carro que está lá no com vai lá para a boate. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo, like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal, like no vídeo, o que vocês estão fazendo?